Olá humildes, olá humildas, tudo bem com vocês? Então, como vocês viram no título, a decadência do James Aleatório Bom, já vou sendo bem direto para vocês assim que Eu posso voltar a fazer vídeo lá para o mês de junho ou lá para o mês de julho Pelo motivo que aconteceu uma coisa hoje A minha tia, ela deu uma ajuda para a gente, né De um valor, né, de três dígitos Vai, vou falar para vocês, quinhentos reais Sim, para a gente manter a água e a luz, né, em equilíbrio Cujo seja A gente conseguiu fazer isso, sim, graças a ela Mas o que acontece Eu não vou ter internet, né Mas relaxa, eu não estou pedindo nada para vocês Seguinte Ela ajudou porque, tipo assim, a gente estava com contas de água e luz atrasada Aí a gente teve que pagar essas contas aí, né, para manter o equilíbrio E o que sobrou do dinheiro ficou tudo para o meu vô Para ajudar ele e tal Cujo seja Eu vou ficar sem internet por alguns meses Mas é aí que tá Eu estava pensando assim, em fazer o quê? Juntar um dinheiro nesses meses aí Porque, para e pensa, vai Se eu juntar a partir de hoje, hoje é dia 9 Mais, mês de abril Maio E junho Vamos falar assim Dá uns 100 dias Né Aí você fala assim, pô, mas você vai juntar assim para apagar a sua internet nesse tempo todo? Não Pelo motivo Tem um motivo nisso aí Eu quero juntar esse dinheiro aí por Três coisas O PS3 Que eu vou comprar o PS3 Para trazer qualidade para vocês A internet Eu vou pagar as minhas duas internets, né As duas contas, né, que estão atrasadas Tem uma de 115 e uma de 117 E o Godzinho também Porque, ó Para vocês terem uma noção As coisas estão começando a melhorar E quando chegar a abril Vai melhorar mais ainda Cujo seja A gente não vai ter tanto assim Preocupação assim, sabe Em ter água Ou desatrasada assim e tal Entende? E daí, né O que vai acontecer? Eu posso juntar de boa assim, sabe Só para mim agora Porque, tipo assim As donetes, sabe O dinheiro assim e tal Foi tudo para o meu avô Entendem? E é complicado Mas, tipo assim Eu vou juntar Cuidado seja Pelo que eu vi no Facebook O PS3, né Ele dá um Tem um lá que está 350 E tem outro lá que está 500 reais, né Vamos supor assim E tem 350 Legal Mais 237, sabe Das duas internas Minha E mais O God of War Cujo seja Dá praticamente É matemática horrível Mas eu acho que dá quase uns 700 reais Sim Quase uns 700 reais Aí o que acontece Eu Junto tudo Eu compro o PS3 Pago as suas internets E compro o God Tudo no mesmo dia Eu faço até um vídeo assim e tal Sabe Aí que vem vocês também, né Caso assim Vocês quiserem assim Tipo assim Tiver um dinheiro sobrando Não precisa ser hoje Não precisa ser amanhã Pode ser o que? Pode ser mês de abril Pode ser mês de maio Sabe Sem Pressa Caso assim Ah, vou doar um real pro James Vou doar dois reais pro James Eu não vou ver Né Por que eu não vou ver? Porque eu vou estar sem internet Isso aí que é o problema Eu vou estar sem internet Daí eu não vou ver Daí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer assim Se eu estiver sem internet? Né Eu estou com internet ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar alguns vídeos assim Sabe Uma pá de vídeo Uma pá de filme Sabe Hoje Pra mim é assim E assistindo E entreteno Entende? E ao mesmo tempo assim Eu vou, né Juntando dinheiro e tal Guardando dinheiro Só pra mim Entenderam? Com a ajuda de vocês também Quem puder ajudar E daí, né Quem sabe Lá pro mês de junho Mês de julho, né Vai demorar pra caramba Tipo assim Pô Juntar o que? 700 conto em 100 dias, né É Vai demorar pra caramba Eu posso conseguir assim, né O PS3 O codezinho E pagar as minhas Dois internets Né E vai dar tudo certo Eu acredito que vai dar tudo certo Eu acredito no meu potencial E acredito no potencial de vocês Porque, gente Falar pra vocês uma coisa Ficar fazendo live Reagindo É muito chato E muito cansativo De verdade É bem chato E bem cansativo mesmo Eu quero jogar com vocês Eu quero, tipo assim O público meu de volta, sabe Eu quero vocês de volta Conversando com vocês, sabe E tals Fazendo desafios do God Assim, sabe E o desafio do R1 Eu vou fazer de novo, né Só que vai ser no PS3 E vai ser em HD E eu queria agradecer Muito, muito mesmo Ao Dua Gameplay, né Que me ajudou, né Ano passado No dia 30 de maio, né Agradecer ele de novo E agradecer ao Guelos também Que me ajudou, né Nesses dias também Sim, o Guelos Ele me ajudou E eu agradeço muito a eles E eu agradeço muito a vocês também Que me ajudaram Vamos para a outra tela? Bom, estamos aqui, né Na minha LivePix, né Pra me agradecer a todos Que me ajudaram mesmo, né E ajudaram meu avô, né Nessa jornada Que foi o Felipe Alves O JF Os Zeus O Guil 666 Ajudou com 50 reais, né João Fernando também Anônimo Namorado Namorado da Angélica Vocês são foda, hein Vocês colocam a Angélica No... Angélica Ajudou com 5 reais Felipe Alves Felipe Alves Zeus Zeus Max 2 Max 2 Nossa Nem sei mais É... Rokuru Caralho Vocês tem um nome difícil, hein Max 2 também Me ajudou pra caramba Mais mensagens Ajudou com 5 reais Ajudou com 5 reais Ajudou com 5 reais Eu lembro Eu lembro disso aqui, né Que não tá verificado, né A tal da Angélica De novo, né Vocês gostam de Meter a Angélica No meio, né Vocês são foda, né Fiquip de novo Artiel Guil Guil Sério Eu agradeço a todos Mesmo que me ajudaram Assim Que ajudaram Meu avô De verdade Porque todos Ajudaram aqui Foi tudo pro meu avô De verdade Ao Victor Ao Guil De novo Fiquip Victor Cartano Fiquip Fiquip Kenny Wesley Guil Victor Cartano Fiquip Fiquip Bel Fiquip 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 Olha só Fiquip De novo Só você Aparece aqui Fiquip Mas sério Eu agradeço Muito a vocês Mesmo Eu agradeço Muito mesmo Que bom Que tipo Assim Nossa Começou a dar Tudo certo Agora Sério As coisas Começaram a dar certo Graças a minha tia De verdade Ao Que leisito Diego Guil 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 Também só Aparece Também Fiquip De novo Fiquip Victor Cartano Victor Cartano Fiquip Nossa senhora Gente Porra Isso aqui Tá virando Uma trava Línguas Mas é isso Aí gente Eu agradeço Muito a vocês Mesmo Pelo que vocês Fizeram Por mim Ou melhor Pelo meu avô De verdade E eu agradeço A todos Mesmo Eu só tô lendo Os nomes Nem tô vendo Os valores Direito Sabe Eu só tô lendo Os nomes Porque Mas é isso Aí Eu agradeço Muito mesmo Muito Então Muito De verdade As coisas Estão dando Certo E agora Eu posso Juntar Dinheiro Para me Comprar O PS3 Sim Bom Eu vou Ficar sem Internet Infelizmente Mas Pelo menos O que vai O que vai acontecer Eu botei Eu botei o PS3 Lá na frente Daí eu botei o PS3 Já paguei as vozes Internets minhas também E comprei o Godzinho Aí eu posso trazer Qualidade Para vocês Qualidade E vocês gostam De qualidade Eu sei disso Porque Pô Aquele PS2 lá Jogando o Godzinho Naquela fase lá Das esteiras Mano O FPS Caia Para 5 De FPS Caia para 5 Ou até menos Sério E Quem quiser Me ajudar Nessa jornada Sabe Em busca Do PS3 E tal Sabe A LivePix Vai estar Na descrição Como eu disse Não tem pressa Tudo bem Eu vou ficar sem Internet Tudo bem Pelo menos assim Tudo se resolveu Aqui na minha casa Conseguimos Nós conseguimos E eu agradeço Muito a vocês Muito mesmo Mas é isso aí gente Eu agradeço muito A Luan Ao Guelos E a vocês humildes Então a gente se vê No mês de junho Com o Godzinho E o PS3 Lembrando que eu não vou Postar vídeo nenhum Até esse dia Nenhum vídeo Nenhum shorts Nada E nenhuma live também Praticamente nada Então Combinado Combinado então Até o mês de junho Quem quiser Me ajudar Nessa jornada LivePix Na descrição Então Até daqui Alguns meses Não me abandonem Vou sentir falta De vocês E aí Então E aí Música